Foi muito triste todo o processo, né? A gente vê o golpe que foi dado contra a Dilma de uma forma absurda e explícita, do jeito que foi, sabe? Depois vem o falecimento da minha mãe, o falecimento do meu sobrinho, que com certeza tirou a família toda do eixo. Aí logo em seguida vem as pancadas de processos e tudo mais, injustos, de tanta calúnia que fizeram contra a gente. Aí vem isso tudo, soma aí e acaba sendo concluído na prisão do meu pai, que foi a coisa mais absurda que eu já vi na vida. Mas ao mesmo tempo meu pai sempre deixou a gente muito tranquilo, sabe? De conversar, de acalmar a gente, de falar que ia passar, que ele ia dar a volta por cima. Então a gente às vezes ia para Curitiba visitar ele e voltava mais tranquilo do que a gente ia, sabe? A gente ia preocupado, tudo e voltava de lá em pai, sabe? E tá aí, né? Tudo isso daí tá provado agora. A inocência do meu pai, o orgulho que a gente sempre sentiu por ele só aumenta. E ele deu a volta por cima e a família também tá dando, né? É bacana ver que a minha família se manteve firme e forte. A gente se abalou pra caramba, mas em nenhum momento se encolheu. Então eu acho que a gente, meu pai, a gente merece isso, sabe? Ele poder terminar de escrever a biografia dele como se Deus quiser, com mais quatro anos aí de sucesso. E a gente vai lutando junto do lado dele. Então eu acho que a gente vai fazer isso aí. O que é isso?